Música Começamos a viver hoje os desafios de um novo tempo. 1980. Um ano terminado em zero, com ar de começo e de fim. Um número redondo que encerra um ciclo na história de cada um de nós. 1980. Como foi que chegamos até aqui? Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver o melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de clor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia de doir e até uma vez... E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal